Cremilda não tem paz O que que esse piolho de cobra tá mexendo nas coisas da minha patroa? Ô dona Solavinha! Ai! Nossa! Que susto! É que eu tô vendo a senhora mexendo nas coisas da minha patroa aí e isso aí não foi combinado. Combinado é a senhora ficar aqui, ajudando a tomar conta da casa, me ajudando, tudo... Só ficar mexendo em coisas dela particular aí, aparece alguma coisa quebrada, a culpa sempre cai do lado mais fraco, a senhora já sabe, né? Minha filha, não preocupa não que eu tô aqui só olhando alguma coisa que ela tenha pra me sugerir pra ela vender, pra acabar com as dívidas. Não, não, acho melhor só deixar isso com ela. Nossa! Você é tão intrometida que eu vou fechar essa porcaria. É, melhor fechar mesmo. Ô dona Solavinha, o que que a senhora tá mexendo aí? Isso aí é a joia da minha patroa que tá aí dentro. Eu sei disso, minha filha. Onde que tá a chave? Não, eu não tenho a chave disso aí. Ela nunca deixou eu saber onde tá a chave disso aí. Por que que a senhora tá mexendo? Tem uma curiosidade, porque tem uma joia de família que ela ficou pra ela. Eu acho melhor a senhora ter essas curiosidades quando a minha patroa estiver em casa. Nossa! Ouça o meu conselho. Ouça o meu conselho. Que empregada chata, abelhuda, viu? Nossa, até que enfim, consegui. Que lindo! Que anel é esse que a senhora tá experimentando? Ai, você parece uma assombração. Esse anel era da sua patroa. rabia. Mas na realidade era pra ter sido meu. Já conseguiu abrir? Achou a chave? Lógico que eu achei, né? Você não tá vendo? Olha, esse anel quando eu estava viajando uma tia nossa que faleceu, ela ia me dar esse anel mas resolveu dar pra solineusa, né? Mas agora encontrei ele. Ai, esse piolho de cobra vai ferrar comigo. Vou dar um jeito nisso. Deixa eu ver esse anel, deixa eu ver. Olha, com cuidado, hein? que ele é todo de brilhante. Isso é bonito mesmo, né? Confiscado. A senhora não vai mexer nas coisas dela que eu já falei. Olha, o combinado não é esse e a senhora sabe que a senhora tá fazendo errado. Você quer que eu ligue lá na clínica pra atrapalhar as coisas que ela tá fazendo lá? Você não tem esse direito. Não vou fazer nada aí. Está confiscado. Não te devolvo mais. Tá bom? E dá isso aqui, tá bom? Não vai pegar nada minha patroa. E depois sobra pra os mais fracos. Insolente. Que coisa, eu já falei.